Novo lançamento da Caoa Sherry não é um carro maravilhoso, mas a possibilidade de você ter sempre um carro maravilhoso. É o plano 100% Caoa Sherry. O sensacional plano de vendas que lhe garante, na hora que você quiser e com total flexibilidade, a compra de um carro zero, super atualizado, em condições muito especiais. Venha conhecer. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender.